29, processo 48.500, 39.01, 2012, 91. Pedido formulado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para postergação do prazo para divulgação da lista de instituições financeiras inicialmente credenciadas, que trata o parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução Normativa 571 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui é um caso bem simples, acho que talvez nem precise uma posição da Procuradoria, mas provamos recentemente um processo relatado pelo doutor Julião, há uma mudança na regra de garantia financeira lá do mercado curto prazo. Por essa nova regra, a CCE teria que credenciar alguns bancos e esses bancos seriam os garantidores de toda a operação. Foi dado 30 dias, foi dado um prazo para a CCE fazer isso e a CCE não conseguiu cumprir esse prazo. Aí no item C da fundamentação tem a lista dos bancos com quem a CCE já conversou, fez reuniões, mas em função de uma característica do presente período aí, de que no decorrer desse ano teve mais de uma liquidação cujo valor global ultrapassou de 1 bilhão. Teve mês de quase 2 bilhões. Então não é fácil fazer um acordo operativo para garantir montância desse valor. Como não concluiu, embora falte pouco, a CCE pede mais 30 dias. A CCE concorda, eu também concordo. Portanto, vou direto para o dispositivo do exposto, com base no que conta do processo, voto para prorrogar por 30 dias, aí o dispositivo está errado. A contada, porque a ideia original era a contada da data prevista lá na resolução. Encerrou lá, só que como já tem 12 dias que encerrou, se a gente for prorrogar a partir de lá, só dá 18 dias, e eles precisam de mais 30. Então é a contada de nossa decisão, da publicação do resultado dessa nossa decisão. O prazo para a CCE promover a divulgação da lista de instituições financeiras credenciadas para participação no processo de garantia financeira relativas às operações de compra e venda de energia elétrica no âmbito do mercado de curto prazo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo, então, que ele precisou prorrogar por mais 30 dias, contada a publicação do ato, que substancia essa decisão, o prazo para a CCE promover a divulgação da lista de instituições financeiras credenciadas para participação no processo de garantia financeira relativas às operações de compra e venda de energia elétrica no âmbito do mercado de curto prazo. Próximo item.